Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo de anime Hasing Click E seguinte galera, hoje eu vou fazer o meu primeiro Suzano Madara Shine Pelo menos esse é o meu planejamento desse vídeo aqui Então vamos ver se eu vou conseguir né galera Eu já fiz um Suzano Shine aqui né, que esse aqui é o Suzano normal Só que hoje eu vou fazer um Suzano do Madara Shine né Que eu tenho ele aqui ó, normal, só que tem um problema galera Eu só tenho dois dele e eu preciso de quatro ó Se liga só, eu tenho só dois ó, tenho dois Suzano Madara E eu preciso de quatro, só que tem um porém né galera Se nós virmos aqui ó, aqui no lobby principal Dá pra ver que daqui a duas horas e duas horas e cinquenta e três minutos Eles vão tá entregando aqui ó, o Suzano para os tops aqui ó, trezentos do jogo E eu tô aqui ó, no top, da última vez que eu olhei Eu tava no top 27 com essa conta minha aqui ó, essa aqui E nessa outra minha conta aqui, que ela tá até aqui do lado ó Eu tava no top 295 Agora eu não sei qual é a classificação, já que eu desequipei os pads e tudo mais Só que eu vou ter que no caso, é, balancear aqui os pads Vou ter que mandar uns pads meu pra outra conta E tá aí mandando uns pads da outra conta pra cá Pra ver se eu consigo ficar no top global das duas contas Porque com certeza essa daqui já saiu do top global Mas vamos lá galera, vamos lá Nós temos duas horas e cinquenta e dois minutos aí Temos muito tempo e também aí eu quero ver como é que vai ficar esse Suzano aqui evoluído Vai ficar muito brabo Eu quero ver como é que vai ficar, será que ele vai ficar amarelão igual esse aqui galera? Vamos tá vendo aí né Então bora que bora ó, vamos aproveitar também E eu tô aqui com trezentos e trinta e oito ponto sessenta e sete SP de shurikens Vamos tá pegando essas shurikens e vamos tá aproveitando pra farmar também Só que também tem outro porém galera Eu quero farmar com boost e eu não tenho boost se eu não me engano ó Deixa eu ver aqui ó Eu só tenho um boost aqui ó, um boost de look E eu quero farmar aí no caso mais de duas horas com boost Então eu vou fazer o seguinte galera, eu vou girar essa roleta aqui Pra ver se eu pego algum boost de sorte Então bora que bora E não veio galera, meu Deus do céu Mas beleza, já que o boost não veio Eu vou tá comprando alguns boost aí de sorte Pra mim tá no caso pegando alguns pets aí A tá me ajudando também a ficar nesse top global né Vou tentar pegar aí o melhor pet secreto na evolução máxima Eu já tenho alguns né Só nessa conta aqui eu tenho três Só que eu quero pegar mais alguns pra mim tá mandando pra outra conta Pra garantir essa classificação no top global Já beleza, vamos lá Deixa eu vir aqui então na loja E vou tá vindo aqui E já vou vir aqui ó E já vou comprar vários potes aqui de look né Então bora aqui, bora aqui ó Vários potes, bora doido Bora, bora que bora Eu acho que eu vou comprar dez galera Será que dez tá bom cara ó Dez poções pela minha conta Nossa que demora pra comprar ó Tem que clicar umas quatro vezes ó Ó galera ó Tem que clicar várias vezes ó Se liga Eita, quatro cliques ó Pode contar aqui ó Um, dois, três Ah agora foi né Mas beleza ó Vou tá comprando mais dois aqui ó Bora doido Pronto aqui ó Mais um Bora ó Aí pronto Beleza Comprei aqui dez potes E aqui vai dar no caso Cada um é quinze minutos né No caso quatro potes Dá uma hora Então aqui vai dar pra duas horas e meia galera Duas horas e meia de farm Meu Deus do céu Vamos lá Vamos fazer o seguinte então ó Vamos desequipar esses pets agora ó Vamos desequipar E vamos tá vendo aqui meu inventário Deixa eu ver Ih galera Tem que limpar meu inventário ó Eu acabei pegando vários pets aqui ó Sem querer Esses pets não eram pra tá no meu inventário Mas beleza Eu vou tá no caso Deletando esses pets E eu vou aproveitar E já vou equipar os pets Que eu vou precisar Que é esses daqui Com encantamento de sorte aí Pra mim tá pegando os pets Com a maior sorte possível né Então vamos lá aqui ó Deixa eu ver Falta um aqui Pronto Beleza Agora vamos lá Vamos limpar meu inventário E já vamos direto pro Egg E também aí Vamos ver se nós vamos conseguir ficar No top global Nas duas contas Que eu preciso evoluir Se suzando Eu tô doido pra ver Como é que vai ficar Então bora que bora Deixa eu vir aqui Vou ter que no caso Coisar alguns pets né Evoluir aqui Pra depois aí no caso Eu guardar no banco Ou eu vender né Esses pets aqui meu Que tá sobrando Vamos ver aqui Com quanto de força ele vai ficar E galera Já evoluímos todos aqueles pets Agora vamos lá Eu vou tá guardando Alguns pets no banco Porque eu vou precisar Do meu inventário vazio aí Pra mim tá farmando aí Esses pets né Então vamos lá Deixa eu vir aqui Nossa galera Eu nem lembrava Que eu tinha um Milhawk Aqui no banco Galera E ainda Rainbow aqui ó Muito muito da hora Mas beleza Vamos lá Vou guardar aqui ó Esses pets né Que eu não vou tá utilizando eles E eu quero limpar meu inventário Vou colocar até aqui ó Todos esses suzanos Eu vou tá colocando No meu inventário Depois eu vou voltar aqui Vou tá pegando eles E vou tá aí No caso Tentando ficar no top global Nas duas contas Se ficar só em uma Eu não vou conseguir fazer O meu suzan não Aqui evoluído Mas beleza Tem mais algum pet aqui Que eu posso tá colocando lá Não Pronto Já coloquei aqui Todos os pets que eu precisava E eu fiquei aqui com o meu inventário Com apenas 20 pets né E 11 deles aqui ó Eu vou tá equipando Pra eles terem me dando mais sorte E já os outros aqui ó Eu vou tá Opa Ficou alguns aqui galera ó Ficou alguns aqui Que eu posso tá colocando Aqui também ó Esse tem outro galera Aqui esses dois ó Pronto Beleza Agora vamos lá galera Ficou 18 pets no meu inventário Vamos vir aqui pra cá E vamos tá ativando Os boosts que eu comprei de sorte Deixa eu vir aqui Vou ativar Deixa eu pensar Vou ativar 1 hora e meia Aí eu vou ver Quanto vai sobrar Depois eu vou ativar aí no caso Mais a outra 1 hora que vai sobrar Se no caso Não ter acabado As shurikens né Vamos tá fazendo esse teste aí ó Bora que bora Aqui ó Eu já ativei quanto ali ó Deixa eu ver aqui Pronto ó Já ativei 1 hora e meia Certinho galera Meu Deus do céu Beleza Vamos lá Vamos vir aqui ó Vamos desaclarar aqui Tá vendo ó Eu cliquei sem querer aqui Deixei não pegando Pegando ele no caso Mas vamos lá Não vou deixar pegando lendário Que senão vai encher meu inventário Muito rápido E vou tá deixando aqui Pegando também ó Esse pet só mythical e secreto Só quero mythical e secreto aqui Então vamos ativar aqui Esse modo automático E vamos começar a farmar Agora eu preciso ir para A outra conta galera ó Vamos lá aqui ó Vamos vir pra essa outra conta E deixa eu expandir ela aqui ó Beleza ó Como vocês podem ver Ela já tá com os pets equipados Só que eu ainda não estou Com os boosts ativados aqui Comprado no caso ó Eu já passei as gemas pra cá Que eu vou comprar 10 boosts No caso Nessa conta também Só que ela tem menos É no caso SP de shurikens Então o que é que eu vou fazer Aqui nessa conta Eu vou tá comprando Apenas Deixa eu ver Vou tá comprando apenas 7 boosts Aí se necessitar eu comprar mais Aí eu compro mais né Mas beleza Vamos lá Vou comprar só apenas 7 ó Bora beleza Galera tá muito bugado isso aqui ó Tem que dar vários cliques Pra tá comprando né Então vamos lá aqui ó Com paciência Beleza Mais 2 aqui ó Vou comprar mais outro Vai bora Bora aí pronto E vou tá comprando mais outro ó Pronto Comprei aqui 7 boost né E aí depois eu vou ver Se eu preciso comprar mais Ou não Ainda dá pra comprar mais 3 aqui ó Beleza Vamos embora Vamos vir pra último mundo então E vamos já farmar aqui galera ó Já vamos vir aqui direto pro egg Meu inventário tá limpo se eu não me engano ó Tem pouquíssimos pets Então beleza Vamos vir pra cá Tirar isso aqui Deixa eu ativar aqui também 1 hora e meia né Pra farmar o mesmo tempo nas duas Que eu quero ver se fica meio que igualado Beleza 45 1 em 15 1 em meia E ainda me sobrou um boost aqui Só que essa conta aqui tem menos shuriken Então vamos ver aí O que é que vai acontecer Beleza Já ativei aqui Agora é só esperar aí 1 hora e meia Pra ver o que é que vai dar pra acontecer aí Pra ver se a gente vai pegar alguma coisa boa ou não E galera se liga aqui ó O meu inventário dessa conta aqui Acabou enchendo né Que é a minha conta no caso secundária E não coube tantos pets assim Porque só foi 108 pets aqui ó Tá vendo Mas beleza Vamos ver o que é que a gente conseguiu pegar aqui Nessas 1 hora e 3 minutos aqui ó 1 hora e 3 minutos mais ou menos Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui ó Galera Olha o tanto de meat que é o que eu peguei shiny Peguei 2 secretos shiny Só que na minha conta principal galera Eu vi pegando muito pet secreto Mas beleza Vamos ver aqui Nossa Galera do céu 5 11 11 17 17 pets secretos normais Eu peguei E 2 shiny galera Muito bom cara Muito bom Então vamos lá Vamos adiantar né Já vamos tá Craftando esses pets aqui Evoluindo eles Pra tá no caso aí ó E eu não gastei quase nada aqui de shurikens galera Ou seja Dá pra ficar aqui Umas 3 horas ou mais aqui Com essa questão de shurikens que eu tenho Mas beleza Vamos aproveitar aqui rapidão E já vamos evoluir esses pets aqui rápido né Porque nós tem que ir Pra não perder tanto tempo de boost Então só bora E galera Se liga ó Já dá pra fazer aqui ó Um pet secreto rainbow E ainda vai sobrar 2 aqui galera Meu Deus Já cara Como assim? Mas beleza Vamos lá Vamos terminar de evoluir esses pets aqui E eu vou deixar Não vou tentar evoluir com esses 3 aqui Porque senão pode dar falha aí né E eu posso tomar prejuízo Mas beleza ó Mesmo assim já dá pra fazer aqui ó Um no modo vácuo E aqui eu já tenho um secreto No caso rainbow Meu Deus Muito bom Vamos lá galera Vamos fazer o seguinte ó Como eu tenho muita No caso shurikens aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou girar essa roleta Pra ver se eu pego um boost de sorte aqui né Vamos ver aqui se a gente pega Nossa Ah você quer pegar galera ó Mas beleza Vamos lá Vamos vir aqui no shopping E vamos tá ativando mais 45 minutos de boost aqui ó Ih só tem um Vou comprar mais dois aqui então ó Vou comprar mais dois Ok E bora doido Aí pronto ó Aqui vai dar 45 minutos No caso com mais 25 Vai dar no caso aqui Uma hora e 10 minutos né É isso mesmo É isso mesmo Uma hora e 10 minutos Vai dar aqui de farm no caso Então vamos lá Vamos ver então quanto tempo falta né Pra gente não perder no caso o boost Vamos vir aqui rapidão Nesse lobby aqui Beleza Falta uma hora e 38 Eu vou farmar no caso uma hora e 10 E vai sobrar no caso aqui ó Como vocês podem ver Vai sobrar 20 minutos 30 Vou farmar uma hora É vai sobrar quase 30 minutos Então vai dar de boa aí Então bora que bora galera ó Vamos voltar aqui rapidão Deixa eu vir aqui então aqui Beleza E vou ativar aqui ó Mais no caso 45 minutos E pronto aqui ó Uma hora e oito minutos ali ó Beleza GG Bora que bora galera ó Vamos lá Vamos ativar o modo automático E galera No caso aqui ó A minha outra conta Eu vim pegando muito pet secreto Então bora que bora aqui ó Vamos ver minha outra conta Que ainda tá abrindo eggs Aliás né Vamos lá Deixa eu vir aqui nela E ela ainda tem 21 minutos ali de boost Mas beleza Mesmo assim nós já vamos parar aqui né Nós já vamos parar E eu peguei 167 pets nessa conta véi Como assim galera É muito pet cara Meu Deus E eu vim pegando muito pet secreto galera Eu vim pegando muito pet secreto Então bora lá Deixa eu abrir meu inventário aqui E galera se liga ó Só peguei um Ah galera Só peguei um fresh aqui ó Só peguei um secreto No caso o shiny Que é isso galera Que triste cara Mesmo assim Olha o tanto de mythical galera Se bem que eu acho que eu já tinha um ou dois aqui Mesmo assim é muito mythical evoluído Mas vamos lá Eu vim pegando muito secreto galera Então vamos ver aqui quantos secretos Nossa Galera Olha o tanto secreto 6 12 18 24 25 pets secreto Normal Na minha outra conta eu peguei 17 Não foi? Então eu peguei aqui no caso 8 a mais Não Bem mais eu acho Nem Nem sei galera ó Ah não Peguei foi 7 ou foi 8 a mais Mesmo assim galera Foi muita diferença Olha o tanto de mythical Mas beleza Vamos evoluir esses pets também E vamos tá ativando aí também 45 minutos de look aqui também Pra tá aí Vendo aí se a gente pega aí E consegue fazer Um pet secreto na evolução máxima Socorro Fiquei preso aqui dentro doido Ai meu Deus do céu Beleza Vamos embora Pronto galera Já evolui todos os meus pets míticos Aqui ainda sobrou 3 Vamos tentar evoluir esses 3 aqui ó Vamos ver se eu vou ter sorte E boa Acho que deu bom ó Beleza aqui consegui Sobrou um secreto normal Vamos tá deixando ele ali E eu consegui aqui ó É 7 Consegui 7 secretos Shining Consegui mais do que na outra Na outra conta E aqui na outra conta Eu consegui 2 pets desse aqui Já Shining né Se eu não me engano Se eu não me engano galera Eu posso tá enganado Mas beleza Não vou arriscar que tá evoluindo esses 3 né Beleza Vamos lá Vamos embora aqui ó E vamos tá evoluindo esses pets mythical aqui E vamos adiantar aqui Tem que ser bem rápido né Porque senão vai sobrar pouco tempo Pra mim tá fazendo encantamento neles aí E dar uma upada no nível Pra ver se eu consigo ficar nas 2 contas aí No top global Pra mim conseguir evoluir o meu Suzano Então o objetivo é evoluir esse Suzano Então Eu preciso galera Pegar os 2 Suzano aí No caso das 2 contas Então bora que bora Olha pra isso galera Olha o tanto de mítica O que deu aqui nessa conta Nossa que diferença cara Mas beleza ó Beleza Dá pra fazer mais uma evoluçãozinha aqui ó E eu já consegui 2 pets desse aqui O Rainbow né Agora só falta mais 2 galera Então vamos sim bora Vamos voltar aqui pro Egg rapidão Vamos vir aqui no shopping Ativar aqui 45 minutos de boost Aqui eu tenho 4 Vou ativar 3 Pronto E eu vou ficar aqui ó Mais uma horazinha aqui Farmando E vamos lá galera Minha outra conta já tá ali Bora que bora aqui ó Deixa eu ver meu inventário Quantos pets eu fiquei aqui ó E ainda Nossa 20 pets só? Que isso galera Vamos lá Vamos voltar aqui rapidão E vamos voltar aqui o farm E daqui a 1 hora Vamos ver o que a gente vai tá pegando E pronto galera Finalmente acabou o meu boost né E também eu quase enchi meu inventário Peguei 117 pets Meu Deus É muita coisa Mas beleza galera Olha só pra isso Nossa Ah eu já tinha 3 eu acho né Não me lembro Mas se eu não me engano Eu tinha 3 desse secreto shiny aqui ó Mesmo assim eu acho que eu peguei 1 Mas vamos lá Vamos sim bora Peguei alguns mythical shiny também Nossa Olha o tanto secreto que eu peguei Que isso galera Muito brabo cara Muito brabo Vamos lá Vamos tá evoluindo esses pets aqui E também galera ó Tem a minha outra conta Que eu também vou tá olhando Eu vou tá evoluindo os pets né Mas primeiro vamos ver o que O que é que a gente pegou aqui galera Ó vamos sim bora É claro que eu peguei mais de 29 pets né Mas o meu inventário encheu E eu tive que É no caso Evoluir alguns pets Mas beleza Vamos lá Nem olhei o que é que eu peguei Deixa eu ver aqui É também aqui peguei alguns pets Secret shiny aqui Nessa outra conta E deixa eu ver aqui se eu peguei Ó Não peguei nenhum secreto No caso o rainbow né galera O evoluído Mas vamos lá galera Olha o tanto de Ah tá eu evoluí né Eu ia falar que é muito mythical aqui shiny Mas eu evoluí alguns Mas beleza Mesmo assim Olha o tanto de secreto galera Que isso Muito louco Mas beleza Vamos lá Vamos tá evoluindo esses pets aí E vamos ver aí E vamos ver aí Qual vai ser minha classificação Nesse top global aí né Que eu tenho que ficar No top global Nas duas contas Então vamos lá Já vamos fazer o seguinte então Vamos tá equipando os melhores pets Beleza Aqui ó Vou ter que substituir dois aqui galera Vou precisar de dois pets aqui ó No caso eu vou ter que fazer encantamento Nesses dois pets aqui Ah não Vou pegar um desse aqui Nível máximo Vamos ver aí Como é que vai ficar meu time né Mas vamos lá Primeiro nós precisamos fazer as evoluções E ver qual vai ser minha classificação No top global Vamos começar já a evoluir E vamos ver aí Depois Quantos pets secretos Se vai dar pra fazer dois ou um né E galera Já estou passando os pets Da minha outra conta aqui Que é a minha conta secundária né Para a minha conta principal E aí eu vou juntar todos E vamos ver aqui O que é que vai dar pra fazer Belezinha Pronto Vamos lá Vamos andar aqui ó Ok E já dá aqui ó Três Wambles Do pet secreto galera Então Eu acho que vai sobrar Muito pet secreto aí Talvez eu consiga fazer até dois né Vamos ver aí O que é que vai dar Vamos lá Vamos embora ó Pet luminoso aqui ó Eu estou com nove É isso Nove pets Secreto shine Então vamos lá Vai dar pra evoluir dois E vai me sobrar um shine Galera ó Me sobrou um shine E vai dar pra fazer uma evoluçãozinha aqui Certinha ó Pronto Vamos lá Deixa eu ver aqui Quantos eu fiquei Eu fiquei aqui com Três Seis pets galera Fiquei com seis pets Rainbow do secreto Meu Deus Olha o tanto de mythical Nossa Muito mythical rainbow galera Vamos lá Vamos tá evoluindo esses pets aqui ó Beleza Vamos tá evoluindo Bora Vamos ver aqui Acho que dá pra fazer mais umas duas evoluções Ah não Só dá mais uma Beleza Pronto Agora vamos tá evoluindo esse secreto aqui né Vai sobrar dois galera ó Sobrou dois E agora galera O que é que eu faço aqui hein Ó Vamos lá Vamos fazer o seguinte ó Vamos tentar evoluir esse daqui Será que eu consigo? Vamos lá Vamos tentar evoluir esse secreto shiny Ih galera Perdi Cara Meu Deus do céu Mas beleza galera ó Eu tenho dois secretos rainbow aqui ó Eu vou deixar esses dois guardados E depois eu vou tá tentando pegar mais dois deles Pra mim tá fazendo um outro deles na evolução máxima Mas ok Vamos fazer o seguinte aqui agora ó Vamos tá dando uma olhada aqui Pra ver quanto tempo falta né Aqui ó no lobby Beleza E eu tenho aqui 19 minutos galera Então é o tempo de eu fazer encantamento nos pets E dividir esses pets aqui Pra outra conta Porque eu vou precisar de pets divididos nas duas contas E também já vou aproveitar que eu tô aqui E vou pegar aqui ó Os meus pets né galera Aqui ó Vou precisar de todos esses pets Então vamos tirar esses pets daqui ó Bora que bora Nossa galera Tem muito pet aqui ó Beleza Ok Vou tirar Ah não Vou tirar o milhawk aqui ó Que esse pet aqui é muito brabo galera Muito bonito aliás né Mas beleza Vamos embora Vamos vir aqui agora Vamos tá equipando esses melhores pets E vamos tá É Colocando encantamento em alguns né Não vou colocar em todos Eu acho que é aqui em Black Clovers Que faz encantamento ó Beleza Se eu não me engano é aqui É aqui mesmo galera ó Pronto Vamos tá fazendo encantamento nesse petzinho aqui secreto ó Vamos tá fazendo encantamento nele E também aqui ó Em um ou dois desse daqui Desse Mythical né Que eu vou precisar de um ou dois dele Então beleza Vamos vir aqui ó É Pronto aqui ó Agora é só fazer esse encantamento E ver aí como é que vai ficar aí agora O meu time Se eu vou conseguir ficar no top global nas duas contas ou não E galera seguinte Eu coloquei aqui um encantamento nível 4 Nesse pet aqui Porque senão não vai dar tempo De eu no caso tá colocando aqui ó O encantamento nível 5 Não vai dar tempo Porque pelas minhas contas Falta apenas 10 minutos Pra mim tá pegando aí Pra mim tá pegando aí o meu Suzano E olha só que coisa interessante galera Eu tava olhando aqui Minha classificação nessa conta aqui E eu tô no top 25 doido ó Vamos vir aqui ó Top 25 Só que na minha outra conta ó Vou até digitar alguma coisa na minha outra conta Que tá aberta aqui ó Ó se liga se liga ó Não estou no top global Tá vendo aqui ó Que não apareceu aqui ó Que eu não estou no top global E eu preciso pegar mais de 222 aqui ó Milhões de velocidade na minha outra conta E eu só tenho 213 milhões Então eu vou fazer o seguinte galera ó Eu vou tá mandando aqui Deixa eu ver tá Deixa eu ver aqui ó Ah eu tenho um Silver Fang aqui ó E na minha outra conta Eu preciso de um pet Que tá no caso faltando Eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou mandar esse Suzano E vou tá mandando É galera eu acho que eu só vou mandar esse Suzano aqui pra lá Vamos lá vamos embora Vamos vir aqui na minha outra conta Tem que mandar trade de lá Que aqui tá no caso É a outra conta tá sem trade ó Beleza vamos vir aqui ó Mandar trade aqui Vou aceitar E vou mandar esse Suzano Shiny galera Que aí já dá pra me ficar aí com certeza Num top global nas minhas duas contas ó Beleza pronto Já mandei pra outra conta Agora vamos fazer o seguinte né Vamos vir aqui E equipar os melhores pets ó Só equipar os melhores E a minha outra conta tá com 217 né Só que eu ainda não equipei o Suzano Deixa eu vir aqui na minha outra conta E equipar os melhores ó Equipei os melhores pets E eu tô com um pet só de 11 milhão na minha conta ainda Mas olha só pra isso Olha só a diferença Já fiquei com 242 milhões galera 242 milhões galera Que diferença hein Mas beleza vamos lá Ainda sobrou aqui ó Ainda sobrou uns petzinhos aqui ó Eu ainda poderia tá trocando aí alguns pets aí No caso na minha outra conta Poderia tá fazendo algumas mudanças Mas né Eu acredito que dá pra me ficar no top global Com minhas duas contas Apenas com isso né Vamos tá olhando Vamos ter que fazer o seguinte Vamos vir aqui então E vamos tá olhando a classificação lá no começo Como é que tá lá né O rank aqui ó Beleza Pra atualizar aqui falta Ah já acabou de atualizar ó Será que já atualizou ali os pets que eu mandei? Deixa eu ver ó Nossa fui pro rank 56 Mas né A minha outra conta aqui ó Deixa eu mandar alguma coisa A minha outra conta foi pro rank 177 E falta apenas aqui ó Vamos dar uma olhada ó Vamos dar uma olhada Deixa eu vir aqui pronto Ah não é aqui não galera É aqui galera ó Logo principal pronto E falta apenas 7 minutinhos Pra mim tá pegando meu Suzano Então agora É só aguardar com calma E pegar esse Suzano né E galera Finalmente apareceu a contagem regressiva Do nosso Madara Suzano né Então bora que bora Vamos coletar o nosso Madara aí 2, 1 e foi E já apareceu aqui no meu inventário E eu fiquei na classificação 56 galera ó Vamos simbora Agora eu tô com 3 Madara Suzano Aqui no meu inventário E vamos simbora Vamos vir aqui Vamos mandar trade pra outra conta Que também consegui um Madara Suzano Na outra conta né E vamos simbora galera Vamos pegar aqui E vamos mandar o Madara Suzano E também aqui O nosso Suzano Shine né E deixa eu ver aqui É só isso mesmo galera Só isso mesmo Já vamos tá mandando esses pets aqui pra cá ó Pronto Nossa galera Como que deve ficar esse pet aqui Ele Shine Galera deve ficar muito muito da hora Mas beleza Vamos lá Vamos vir aqui Vamos parar de correr Vamos ter que acabar essa corrida aqui agora né Não tem jeito E bora que bora ó Vamos simbora Se eu tivesse com a skin daquela menininha ali Que tá na outra conta né Eu já teria finalizado essa pista né Porque ela é bem mais rápida Mas beleza Ok Já acabamos aqui Pronto Vamos lá galera Agora vamos vir aqui no meu inventário E olha só isso aqui ó Deixa eu desequipar todos E vou equipar aqui ó Hoje fica tudo misturado né Eu pensei que ficava tipo Certinho né Os 4 Madara Suzano aqui E depois vinha os outros Mas não Como eles tem a mesma força Ele fica tudo bagunçado aqui no inventário Mas vamos lá galera ó Equipei os 4 Madara galera Se liga Nossa senhora É muito da hora cara Muito brabo ó Vamos vir aqui pra esse mapa aqui Que é mais verde É melhor de ver ó Vamos vir pra cá aqui ó Pronto Esse mapa aqui é bem melhor de ver as coisas aqui E tudo mais Então bora que bora galera Vamos vir aqui Ah tem que primeiro evoluir né Vamos voltar aqui pra máquina aqui ó Pra essa máquina E vamos lá galera Vamos tá fazendo esse Suzano Evoluído aqui ó Luminoso né Vamos simbora aqui ó Vamos selecionar Já tá selecionado 100% de certeza Então não tem como dar falha E vamos tá evoluindo Nosso Madara Meu Deus do céu Vai ficar muito insano Beleza Já fiz galera Já fiz Agora não tem mais volta né E beleza Deixa eu vir aqui Ih desequipei todos os pets ó Ah tá aqui ó Desequipei todos os pets ó Fica muito lento galera Se liga Beleza Vamos lá aqui ó Deixa eu vir aqui Equipar agora aqui ó Nossa como é que ficou Nossa galera Olha como é que ficou aqui ó Nossa Fica muito diferente aqui a figurinha Não muda no caso a cor igual o Suzano aqui normal Mas o Suzano Madara ele muda um pouquinho aqui ó Fica um traçado aqui em volta dele ó Fica bem daorinha Não é beleza Vamos lá Achei equipar Suzano aqui pra mim Deixa eu dizer equipar esse Equipar esse aqui ó Pra mim ir aqui até Se locomover mais rápido né Que eu tô muito lento Mas beleza galera Meu Deus do céu Finalmente eu fiz o meu Madara Suzano Vamos lá desequipar aqui E deixa eu equipar ele Que eu quero ver como é que fica Oxi Galera do céu Que doideira é essa cara Galera o que é isso Eu achei que ia ficar tão diferente galera Achei que ia ficar igual o outro aqui ó Eu jurava pra vocês que ia ficar igual esse daqui ó Mas não Fica Fica igual Tá mostrando aqui praticamente ó Galera como assim cara Eu pensei que ia ficar bem mais da hora véi Ah mas beleza cara ó Ih galera Nunca tinha percebido isso ó Mas ele tem umas mãos aqui ó Ó tem umas mãos aqui ó Não sei se tinha né Ou se foi com a evolução que veio isso aqui Mas é muito da hora cara Que isso né É galera ó Ficou um pouco diferente Mas achei que ia ficar bem mais bonito né Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo aí E se você não for inscrito Se inscreva Ative o sininho E notificação pra não perder nenhum vídeo Deixa aquele like É nóis Tamo junto Valeu Até a próxima Fui